Olá, eu sou a Ana Paula, coordenadora do programa Profissão 4.0, aqui do município de Prado Ferreira. Eu estou com a... Eu sou a Cristiana, sou estagiária aqui no programa Profissão 4.0. E hoje nós vamos falar sobre a oficina do pluviômetro de báscula. O pluviômetro de báscula é um equipamento de medida capaz de dizer a quantidade de chuva que cai em um determinado local em um determinado tempo. Nós vamos utilizar dois copinhos de iogurte, um palitinho de churrasco, um canudinho e uma tampa com a superfície lisa. Vamos utilizar uma garrafa PET de 3,3 litros. Vamos iniciar fazendo a báscula. Então, vamos pegar os dois potinhos e vamos cortar eles ao meio, mas deixando o fundo. Vai ficar dessa forma, né Cris? Vai. Lembrando que tem que ficar bem alinhado. Depois, vamos pegar a nossa tampa e vamos cortar no formato da letra U. Nesse formato da letra U, ele possui 5 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Depois, vamos pegar o canudinho e vamos fazer um corte de 5 centímetros. Com este pedaço, vamos grampear na borda da nossa letra U. Vai ficar dessa maneira, deixando um espaço para o palito conseguir passar. Esse vai ser o nosso eixo. Agora, nós vamos colocar ele na báscula. Então, nós pegamos as nossas duas peças. Colocamos a letra U ao centro e grampeamos. Agora, nós vamos trabalhar com a garrafa PET. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser cortar o funil da nossa garrafa. Vai ficar desta maneira. E depois, vamos abrir como duas janelinhas na parede da nossa garrafa. E aí, nós não podemos esquecer, aqui nessas janelinhas pode ser o quadrado ou você pode fazer também a medição para que passe os copinhos aqui dentro, certo? E aí, nas laterais da janelinha que foi feito, você tem que fazer um furinho por onde vai passar o palito. Você tem que passar o palito por esses furinhos aqui. E eles têm que ser maiores do que o palito para ele poder se movimentar corretamente. Uma coisa muito importante, nós temos que fazer o que aqui no fundo, Cris? Outros furinhos. Quando a água cair, ela vai juntar aqui no fundo e ela vai poder sair. Feito isso, nós vamos colocar a parte que você cortou a superfície. de cabeça para baixo, para ficar como um funil. Olha só como ele ficou. Mas o interessante é ver ele funcionando. Vocês puderam conferir na íntegra o passo a passo para a confecção do pluviômetro de báscula. Bom, vamos lá. Vamos lá. Que tuveu todo mundo brincar